Olá, meus amigos! Olá, olá! Boa tarde a todos! Sejam bem-vindos, comecem a partilhar aí com os vossos amigos. Estamos mais uma vez aqui na casa do nosso amigo Gabriel e da nossa amiga Fátima. Estamos em Geneve, aqui com duas meninas muito simpáticas e ali o clube de fãs. Façam barulho! Vocês a Olga ainda não conheciam porque ela não tinha estado ainda em direto aqui comigo, pois não é a primeira vez? É, sim. Tocas com Santina há quanto tempo? Onze anos. Onze anos que já tocas com Santina? Boa! Então se o pessoal quiser seguir no Instagram, no Facebook, essas coisas todas, como é que pode fazer? É Olga Costa Louro. Olga Costa? Costa Louro. Louro! Ora, aí está. E temos também cá quem? A nossa Elisa. Elisa Júlio. Boa tarde, está tudo bem? Sim. Já começa a ser habitual nas nossas tardes de domingo estarmos juntos, não é? E só para que vocês saibam, a nossa amiga fez aqui um upgrade nas suas unhas, queres mostrar lá para casa? Sabes que tu inspiraste muitas meninas que vêm ao direto a tocar concertina com as suas unhas, porque é possível, não é? Espetáculo, espetáculo. Então, Elisa Júlio nas redes sociais, não é? Sim. Muito bem, muito bem. E aí atrás e atrás, o que é que vocês estão a rir, não é? Nada, nada. Parlo português, se você quiser. Vamos à música. Agora são as meninas e daqui a bocado vêm os meninos. Comecem a partilhar com os vossos amigos e não percam esta emissão maravilhosa aqui junto da juventude. Eles que são luso-descendentes, claro que sim. Então, toca a partilhar, malta. Abaio! 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 Abertura 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 Obrigado.